Agora vamos dar um pulo até Campo Grande nos estúdios da CBN e hoje eu converso com ele, Bruno Nascimento. Bruno, qual que é o destaque aí do IBGE, meu amigo? Bom dia. Olá, bom dia Israel, bom dia a todos. Pois bem Israel, o IBGE que realizou hoje em Campo Grande, continua realizando durante este dia uma força tarefa de coleta nos setores e os aglomerados subnormais. Chamado Censo na Comunidade, é uma ação coletiva que envolve diversos recenseadores, agentes censitários e coordenadores do órgão. O objetivo é intensificar a coleta de todos os setores desses aglomerados subnormais nesta ação. São setores nos quais há uma boa receptividade dos informantes, mas que demandam uma logística mais elaborada devido à distância e dificuldade de acesso. Hoje também comemora-se o Dia do Servidor Público e, de acordo com o IBGE, o órgão aproveita esta ação para se aproximar aí da comunidade, divulgando o trabalho e a importância do censo demográfico. E é importante explicar também, Israel, que o aglomerado subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, também é caracterizado por um padrão urbanístico irregular e carência de serviços públicos. Há três serviços públicos essenciais, como água, esgoto e energia elétrica. E a localização também em áreas restritas à ocupação. Lembrando que aqui, este loteamento que nós estivemos acompanhando durante esta manhã, era para ser construído um condomínio de casas populares da construtora mexicana Homex. Um levantamento feito pelo presidente do loteamento constatou que 5 mil pessoas vivem nesta área. As invasões tiveram início há sete anos e logo após a construtora abandonar aí esta área. Em Campo Grande, de acordo com o IBGE, existem 26 aglomerados subnormais e hoje o IBGE realiza o recenseamento em mais 18 locais como esse que nós estivemos hoje. 12 já estavam em andamento. E o prazo para o término dos trabalhos é no dia 2 de dezembro. Obrigado. 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 Obrigado.